O que é um câmbio Asitronic? Um câmbio Asitronic é um tipo de transmissão semiautomática que permite ao motorista escolher entre as opções automática e manual. Ele não possui conversor de torque, mas usa um sistema de embreagem única. Esse tipo de câmbio foi usado em alguns modelos da Opel e da Chevrolet no Brasil, mas atualmente está extinto. Se inscreva no canal e fique por dentro do mundo automotivo.